Música Gerador Arim Miller, pode explicar pra gente a diferença entre o líder de governo, um líder de bancada na Câmara de Vereadores? Sim. O líder de bancada, ele representa os vereadores da Câmara, daquele partido, daquela bancada, ele representa os vereadores. E o líder de governo, ele representa o interesse do Executivo na Câmara. Ele representa o Executivo, o Prefeito, no caso. Quem são esses dois líderes hoje? Hoje, o líder de governo, sou eu, e o líder de bancada, o vereador Bratz. E essa situação que existe hoje na Câmara de Vereadores, uma divisão clara entre situação e oposição, sendo a oposição com maioria, é difícil para o líder de governo atuar? É bastante difícil para conseguir passar projetos, projetos que são de interesse da comunidade. Infelizmente, Adriano, hoje na nossa Câmara, é muito questão pessoal. Eu, nós queremos. eu fui líder de bancada no governo do Percival, alguns anos, outros anos foi o vereador do Bratz, o vereador Dourinho também chegou a ser. A gente fazia uma oposição, mas projetos que atendiam a comunidade, projetos bons, eu quero que me apontem um que eu votei contra. Jamais, nunca. porque nós temos que ver em primeiro lugar, como político, a situação, o beneficiamento, beneficiar o povo. O que é bom para o Montenegro, nós jamais podemos votar. Eu, quando eu, logo que eu me elegi, teve cidadão do partido e me disse, agora projeto do prefeito que entrar é contra. Dão pau no cara e é contra, votar contra. Digo, olha, eu não me elegi para isso aí. eu me elegi para ver o Montenegro melhor para nós e para os nossos sucessores. Nós temos que, o que é bom, nós temos que aprovar. Sempre. Então, projetos que entraram, que era de interesse social ou qualquer outro interesse, que era um bom município, sempre votei a favor. E isso, hoje nós enfrentamos uma dificuldade. Hoje, infelizmente, nós temos vereadores que não querem que o nosso governo, que o governo ande bem. Então, bloqueiam. Semana passada, bloquearam a pauta por causa de um projeto do PROMAD, que é o Programa Municipal de Antidrogas, que o prefeito não enviou. O que aconteceu? Esse projeto, ele entrou uma minuta do projeto a ser uma minuta que foi estabelecida na audiência pública, mas ali tinha vários itens, vários esquisitos que não tem, que não é competência do município, não tem como o município assumir, como aprovar isso aí. Vários esquisitos. Então, esse projeto, no dia da audiência, foi feita uma reunião na Câmara e disseram, olha, enquanto o projeto não entrar, não se vota mais nada, trancar a pauta. Não é assim que se faz política. Isso é política de, talvez, de 30 ou 50 anos atrás. Naquela época não faziam. Hoje era pior que naquela época. E bloquearam, bloquearam a contratação do engenheiro que é urgentíssimo, urgentíssima necessidade da Prefeitura. Precisamos de um engenheiro lá para elaborar os projetos. o outro foi o repasse de 50 mil reais da saúde prisional. Hoje foi votado na CGP a prorrogação, a contratação do médico para a saúde prisional que tem que ter. Isso é lei, isso tem que ter. Então, bloquearam uma pauta por causa de um projeto que não entrou. O projeto não entrou na quinta-feira passada. simplesmente cinco vereadores levantaram e saíram e não teve coro para votar. Não é assim. Eles estão prejudicando o povo. E o povo tem que saber, tem que ver quem são esses vereadores para, numa próxima vez, pensar, vem cá, será que eu votei certo? O povo tem que saber escolher. O povo, muitas vezes, é iludido pelo, 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 pelo. O povo não precisa votar no vereador ali, não. Vote no outro. Mas tem muita gente boa. Tem que votar os bons. Mas tem que pensar muito bem em quem votar. Tem que analisar o que que já fez na vida. Qual é o passado? Qual é o presente? O que que pode fazer para o futuro? Porque se diz na gíria, quem não teve passado jamais tem futuro. tudo, né? Então, analisem, veem. O que que aconteceu? Quem foi prejudicado com esse, com esse, essa votação? População. Talvez a rua, lá que vai ser calçada, é para ser calçada. Não temos o projeto. Não tem engenheiro para fazer. Assistente administrativo. Eu estou entrando com requerimento na quinta-feira que vem, na próxima quinta agora, porque o projeto, depois que ele está mais de 30 dias na Câmara, para ser estudado CGP, e não foi votado, e o vereador quer que seja votado, o vereador entra com requerimento e eu tenho que ser colocado em votação. Podem pedir vistas. Nós temos, desde maio, a criação de, eu não sei se são quatro ou cinco cargos de assistente administrativo. Nós precisamos lá na saúde, lá falta gente. O atendimento, se você for lá, vai ver, lá tem filas para ser atendidas. Falta pessoas para trabalhar, para fazer. Isso é um caso, não são cargos de confiança, são cargos concursados, que vamos chamar do concurso que passaram. São pessoas efetivas que vão trabalhar, pessoas de carreira. Eu imagino, pelos, pelos unsulados, que vão entrar com pedir de vistas, coragem de votar contra, não vão ter, porque aí sim, aí o povo vai cair a pau em cima deles, porque precisa. cobram o atendimento melhor, tem que ser melhor atendido, concordo, tem que melhorar lá. A nossa saúde melhora muito, 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 muito nesse governo. Mas tem que melhorar mais ainda, tem que melhorar. Só que para isso nós precisamos de funcionários. agora, querer obstruir, Adriano, existe muitos resquícios da última eleição, Adriano, muitos, e isso aí, infelizmente, atrapalha uma administração. Quem sai perdendo com isso aí? É o Ari? É o Paulo? Não. É o povo. Nessas três legislaturas que o vereador Lari tem cadeira na Câmara de Vereadores, é a primeira vez que acontece esse processo mais político, ou seja, parece que a eleição não terminou ainda. Sim, com certeza, com certeza. Na administração passada houve uma oposição forte nos últimos dois anos, que houve, que alguns projetos foram rejeitados, projeto que não tinha, que era carta barcada, uma foi para Leiloá, ali o prédio onde existe a antiga Câmara, aquele prédio ali, o prédio não, o terreno, melhor, o imóvel, que a gente sabia que tinha gente interessada, o valor, talvez 30% do valor de mercado, eu votei contra, porque isso é patrimônio público, isso é do município, nós não podemos botar fora isso aí, isso tem que ser ao menos, ao menos no valor, no valor de mercado, mas não, mas na última, no último, últimos dois anos, houve, o PP era governo, na época, porque o vice era o Marquinhos, tá, e, mas, tinha uma, 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 uma corrente que queria o PP na cabeça na eleição, então, esses vereadores que começaram a trabalhar, mostrar os defeitos do próprio governo, para se beneficiar, do Marcelo concorreu a prefeito e não se elegeu, então, eles vieram para o nosso lado, nós que éramos oposição na época, vieram, só que, com projetos, assim, uma tendência de derrubar tudo, não, nós, é o que nós queremos, não, o que for bom, nós vamos aprovar, e continuamos votando, teve projetos que nós votamos com o governo, eu não sei especificar no momento agora, projetos que eles votaram contra e nós votamos no governo, tá, ou tu é, ou tu não é, se tu não é do governo, tu te retira totalmente, os cargos permaneceram, o vice permaneceu, tá, e até diga assim, ó, uma atitude muito correta do vice-prefeito, ele disse, eu fui eleito vice-prefeito e eu vou até o final, correto, correto Marquinhos, isso aí a gente tem que aplaudir, né, não concordo com coisas que ele fez, que eles fizeram, tem coisas que eu não concordo, tá, mas, a atitude dele foi correta, né. e aí Legenda Adriana Zanotto